Atacar! Olha que lindo! Olha eu, gente! Nossa! Quem que vai fazer esse churrasco? Essa festinha surpresa. E aí, Larinha? O que você achou das roupas? Especi de pegar os calços. Mas você gostou desses vestidos que separou pra você? Gostei de tudo. Os moletons? Tá tudo ok. Biquíni? Sim. Ok. Dois pijamas, dois moletons. Dois moletons não, né? Tipo, dois conjuntos mais de friozinho, porque a gente não sabe se vai esfriar ou não lá. Aí, vários vestidinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu acho que nem precisa disso tudo, hein? Vamos tirar uns dois. E aqui ainda tem dois... Vixi, muita roupa. Três conjuntinhos. Eu vou precisar assim, porque eu vou ir no... Eu vou... Eu vou não precisar. Um monte de gás. E vou ter que tomar banho. Tá. Agora ela tem que pegar chinelo, coisas de cabelo. Tiara de cabelo, tá, Lara? Obrigada. E uma bolsa, livro e brinquedo. Olha só, a do Lian também já tá preparado. Uma roupa de banho, cuecas e meias, dois pijaminhas, um de frio, um de calor. Aqui temos um, dois moletons também. Na verdade, ela colocou três. Aí, algumas bermudinhas. Essa camiseta não é do Lian. É da Larinha. Tó, Lara. E aí, camiseta, shortinhos. Nossa, é muita coisa. Eu vou dar uma olhada. Parece que o pessoal acordou. Bom dia. Bom dia, Larinha. Ah, que soninho. Bom dia. Pra Larinha temos algumas opções. Um lanchinho aqui, ó. Patê de peixinho. Você quer um patê de peixinho também? A Dada te dá. Eu tenho que pegar isso aí mesmo? Oh, oh, oh. Que doce. Uma paradinha pra fazer um xixizinho. Isso aqui é muito importante. E é assim que a gente faz xixi, ó. Na estrada. Ninguém vê não, viu? No máximo, uma olhadinha assim, uma espiadinha. Muito rápida. Bota o pezão aqui, menino. Oi. 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 Nós estamos indo pra Guararapes. Que é a cidadezinha onde meus pais moram. Olha que céu lindo. O vinho era uma vez, mil vezes. Né, Lara? Não, não era uma vez, era mil vezes. O que a gente faz na viagem de carro? Come, faz xixi na estrada e come de novo. Batatinha. A Dada vai abrir e ela passa pra você, tá bom? Não. Sim. Tem biscoitinho também, você quer? Não. Não? Tá rolando um desafio, cante se souber. Eu só sei cantar essas partinhas. Sua vez, Lara. Vai, Lian. Como que dança, Lian? Primeira e única parada, porque a gente já tá a uma hora da casa da minha mãe. Isso significa que nós já estamos a cinco horas dentro do carro. O que que foi? Eles já estão com... Eita, tá travado aqui. Com o sapato no pé. Ô, Lara, sua sandália tá aí, você achou? Você achou sua sandália? Filha, hello. Tá aí, em algum lugar. Ah, sua sandália. Ah, sua sandália. O Lian achou um passarinho... Ah, sumiu. Ah lá, lá na frente, ó. Muito fofinha. Sumiu. Eu amo o interior. Olha isso. Gente, o lugar aqui não é muito bonito, não. Né? Mas o cheiro da comida tá delicioso. É a comidinha da roça. Ai, olha que gracinha. Que bonitinho. E eu vou ao banheiro, que eu tô pitada demais. Socorro. Olha só, pode não ser bonito, mas tá bem limpinho, viu? Muito limpinho. Tá um cheirinho muito bom. Então, quando vocês entram, assim, em algum lugar que tem banheiro limpo, vocês podem comer. Porque dizem que a comida é muito boa e é limpinha também. Tô tentando convencer o menino a entrar, ó. Olha, Lian. Não vem de jeito nenhum. Tô tentando convencer os dois a comprarem um livrinho pra colorir dentro do carro. Tem vários aqui, ó. Você quer ou não? Acabamos de encontrar uma fã aqui, uma gracinha das irmãs, que moram em Alphaville. E tão indo pra uma cidade que é uma cidade antes da cidade da minha mãe. Tô indo pra Tassatuba. Muita coincidência, né, Larinha? E essa bala aí tá boa, Lian? Não. Não? Então me dá. De volta. Você sabe que tá ficando velho quando você traz uma garrafa de café pra beber durante a viagem. Quem é que trouxe? Quem é que teve a ideia? Quem é que tá bebendo café? Eee, Guararapes. Lara, bota a blusa que tá muito frio em Guararapes. Cara dela. Vem, Lian. Que porco. Como pode ser tão porco? Deus. E você, menino? Olha o que a cabeleira fez com o cabelo dele. Ela estragou. Eu falei pra ela deixar o tupete. Eu não sei de onde que ela entendeu que isso daqui é um tupete, ó. Filha da mãe. Invadindo. Ó, se é um ladrão, já entra, sai pegando tudo. Tem nada pra roubar, ele entra aqui, ele vai morrer na faca. Olha só quem chegou aqui pra nos visitar. Iza. Tava dentro do carro, né? A gente tava usando. Ah, meu Deus. Olha eu, gente. Ó, tô cantona. Eu tô sorrindo agora, mas eu tava chorando no colinho da minha tia. É muito gostoso esse bebê. Muito gostoso. É, ela é menina. Ai, fofinha. Já almoçamos. Eu tô aqui fazendo uma presa pra minha mãe. Lava na loucinha dela. E, gente, eu nem mostrei nada porque tava morrendo de fome. Eu só sabia comer. Misericórdia. Peraí que eu tô com um fio dental aqui na minha boca. Lava a louça todo dia. Que alegria, que alegria. Só que não no meu coração. Deus, quando me fez, falou. Pobre ela não será. E aí ele me deu uma alergia a detergente. Ó, eu lavo a louça e fico com coceiro no nariz. Que cachorro que você colou a menina. Não, ele disse que cachorro peludo também não terá. Porque eu também tenho alergia a pelo de cachorro. Que bonitinho. Lian, você vai nanar com a mamãe ou com o papai? Não. Com quem você vai nanar? Com o seu vovô. Eu falei isso pra ele na mesa. Ele virou pra mim, pensou um pouquinho. Falou com o meu vovô. Ou seja, nem um nem outro. O que vocês estão fazendo? É, Joaquim, que a gente tem que fugir do cachorrinho e o cachorrinho não... Mamãe, eu não tô desse jeito, só que... Só que eu fico desse jeito porque ele não vai dançando. Um cachorrinho fica dançando, ele tá com uma música e nós tem que correr dele. Entendi. É. Olha aqui. Nós vamos dar um rolê, a tia e as uma, duas, três sobrinhas e a filha e a avó pra comprar umas coisas que eu preciso pra fazer alguns shorts aqui pro YouTube. O que que é isso, Alice, que você achou aí? É o bombom. Que bombom? Não é bombom não isso daí. É cocô. É, é cocô. Não come não. Não come não. Não, não. Não. Meu Deus. Gente, se eu comecei isso eu ia vomitar. Olha isso, que nojo. Olha aí, ó, a galera esperando limpar a piscina. O que que foi? O que que vocês tão matando aí? Uma mosca gigante. Pra dar um pulo. Tia. Oi. Eu tô matando que aquilo é bicho. O que que é bicho? Aquele negócio assim. E aquele também é assim. É um grilo. Será que é bicho? É. É grilo. Pronto, problema resolvido. Piscina limpinha. Que isso? Todo mundo dentro. Não vai não, vovô? Dá um pulo. Vai, tia Bete. Ai. Tá gelada que nada. Vai, Giovanni. Vai, Giovanni. Por quê? Tem que encolher as pernas, vai. Tem que encolher as pernas, vai. O Leandro jogando uma moedinha pra elas pegarem. Você quer o quê? Pegar ou você quer jogar? Pegar. Olha lá. Lá no cantinho, lá, Lara. Eu quero pegar! Vai lá. Oi, Isa. Oi, Isa. Deixa uma vez a Alice pegar. Deixa a Alice. Vamos ver se a gente vai mergulhar e pegar mesmo. Lá perto da Larinha. Olha isso. Já tá anoitecendo e essas meninas não querem sair. Bora, meu povo. Coração, vai. Vamos, Larinha. Elas tão fazendo... Eu vou lembrar pra você? É, imagens debaixo d'água e a outra tem que ver e adivinar o que a outra fez. Hum, legal essa brincadeira. Difícil também, né? Como que é que você deve dar? Vai, agora vamos sair. A Lara disse que já cumpriu. É, hora de ir. Vamos, Larinha. Ah, se você quer que a menina é garinhada, ela não quer chorar. Ela tem momentos que ela gosta disso. É verdade. E hoje a ser eu pego tudo. É bonita. Vamos chegando aqui na loja pra comprar as coisas de decoração pra essa festinha surpresa. Pensando em pegar uma tinta de cabelo pra elas se divertirem. E as pulseirinhas de neon, sabe? A decoração... A gente encontrou a tia Bete, ó. A decoração a gente encomendou, né? Vem uma mulher fazer. Só que tem que comprar as outras coisinhas aqui também. Aí eu vou ver se eu compro lembrancinha. Ai, que cachinhos bonitinhas. Umas mais lindinhas que a outra. E essas aqui, ó. Essas coisas não tem pra colocar, sabe? No topo do bolo. Olha que gracinha. Umas borboletinhas. Esse aqui vai ser o tema do aniversário dela lá em São Paulo. Olha a chó, galera. Vamos montar uma sacolinha surpresa com o Fini. Peguei essa e essa. E a pipoca que eles amam. Comprei também marshmallows. E as coisinhas pra fazer brigadeiro. Só que eu comprei assim, ó. A Lara gosta dessas coisas mais coloridinhas, sabe? Eu falei assim, eu só vou comprar umas coisinhas. Bem pouquinho. Olha o carrinho. Vamos pegar uma velhinha pra ela. A minha mãe tá lá em casa. Não vou pegar uma dessa. Deixa a minha mãe. Minha mãe vai assistir esse vídeo, viu? Se prepara depois. Isso vai se esconder, isso da Larinha. Agora ela tá dormindo. Mas daqui a pouco ela vai acordar. Olha o cachorrinho. Meu Deus. Ô, Dom. Mãe, eu tô bem sujinho. O que a gente vai pegar? Refrigerante. Antes de ir ao supermercado, a gente passou no açougue. Porque a gente vai fazer churrasco. Aí o pessoal tá pegando aqui umas carninhas. Isso aqui é chorizo. Fez o quê? Cupim. Cupim? Eu gosto. Gente, ó. Uns molhinhos. Que esses molhinhos aqui de guararap são bons. Molhinho abelhinho. Não é pega contra? Quem é contra? Não. Eu só pego a favor. Contra, não. Leva só um no ar. Acho que só um no ar tá bom. Eita, música boa. Aí, ó. É esse aqui, ó. Aquele guararap, gente. Interior. Seguinte. Mandei uma mensagem pro meu pai agora, perguntando se as crianças acordaram. Porque eu deixei até o Liam com minha mãe. Eu tenho que ir rápido, porque minha mãe não vai aguentar o Liam por muito tempo, não. Ah, meu fofinho. É porque ele tá um pouquinho terrível. Ontem eu machuquei meu dedão. Depois eu vou mostrar pra vocês. Eu arranquei um tampão dele. Aí eu tô andando no manquitola, sabe? Tipo... Eu vim comendo uma pipoquinha. Eu amo essa pipoca. Cara, eu sou apaixonada. Eu tenho que terminar de comer antes de entrar. As crianças não comerem pipoca logo cedo. Mãe pode, viu? Criança não. Vocês são proibidos. Bom dia, cala, monita. Que sorriso, mamãe. Bom dia, Larinha. Tudo bem? Eu tô de blusa, né? Eu saí muito cedo. Tava com frio. E pãozinho, hein, Isa? Pitiquiquinho, é? Olha isso. Ah, te deu muito trabalho. Vem, Lara. Deu, mãe? Deu muito trabalho? O meu menino é um anjinho. Não, Deus é um anjinho. É um anjinho, né? Tô mexendo em sangue na mão. Meu Deus, que... Tá lavando o rosco. É hidratando a pele, Isa? Olha isso. Meu pai comprou um pãozinho maravilhoso. Um negócio de presunto. Recheado com presunto e queijo. Tá muito gostoso. Pãozinho, você quer? Não. Tem presunto nele? Olha que delícia. Morde. Ele comeu alguma coisa, Lian? Tama, Lian. Mamou. Só mamou. Tama, casitinha. Quer, não? Não. Daqui a pouco ele come. É, daqui a pouco ele come. Só um pouquinho assim. Olha isso. Meu Deus. É muito bonito. Eu quero café. Delícia. Ô, Carla, bonita, vem aqui que eu quero te dar beijinhos que eu tô com saudade de você. Eu quero um carrinho pra eu brincar. Eu também, eu também quero. Eu quero. Você me empresta um? Eu quero outro. Eu quero qualquer um que você queira me emprestar. Qual que você quer me emprestar? O verde? Ai, adorei. Então, vamos brincar. No chão. Aí, complicou, né, Lian? Olha só a situação da sua mãe, ó. Ó, que a mamãe fez ontem, ó. Mamãe arrancou um tampão do dedo, ó. Machucou. Machucou aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui em cima, ó. Tá vendo? Um dodói eu fiz. Olha. Aí também, outro dodói eu fiz. Aqui tava descascando meu dedo. Eu comecei a arrancar as pelinhas. Saiu um montão de sangue. Olha. Agora já parou de sangrar. Parece que a gente tá preparado pra ir pra chácara. Mas aí, agora onde a gente coloca as roupas? Onde que o povo vai? Vai precisar ir uns três carros. Pode fechar aí. Você tá peladão, meu. O mesmo dia em que escolhi a servidão. Gente, olha aqui. Tá vendo essa bala? Eu chupei ela e quase não tá pra ver. Olha aqui, tá muito chuchiquinha. Vamos pra roça. Tá. Parece que tá bem legal esse lugar. Cadê a servidão com a minha servidão? Vamos colocar coisa. Ajuda a gente a descarregar o carro? Pode ser? Ó. Ajuda que tem bastante coisa pra levar. Tem que passar protetor solar, tá? Mas eu quero primeiro quando tá aqui. Porque o sol, ó. Tá que lindo. A gente já disse que encontrou um lagarto. Ai, que lindo. Tá assustado. Tadinho. Olha que lindo, Lia. Olha o lagarto. É meu lagarto. Que lindo. Vem ver, Lara. Muito lindo ele. Muito fofinho. Você escutou? Ah, eu achei que era o lagarto. Tá louca. Olha lá. Você viu, Lia? Que demais. Melhor, ó. Já estamos abastecendo aqui a geladeira com os refrigerantes. Isso aqui tudo é... Meu Deus do céu. Isso aqui tudo é da festa da Larinha. Quebra? Não, não quero quebrar não. Pelo amor de Deus. Já pra ter prejuízo. E... Ela ajudou a descer as coisas, só que ela não viu nada. Porque também tá tudo bem escondidinho nos pacotes. Aliás, eu nem sei onde tá, ó. Ah, acho que ainda tá lá. O Giovanni... Não, a Giovanni que desceu, ó. Tá tudo aqui, ó. As coisas da festa. Aí eu vou esconder isso aqui. Lá dentro do guarda-roupa. Essa chácara aqui, eu já fiz tour. E eu vou fazer um outro vídeo aqui pro canal. Vocês vão gostar muito. Aí depois eu mostro, tá? Pra quem ainda não viu. Ó. Vou colocar aqui. Porque aí ninguém... Ela não vai ficar abrindo o guarda-roupa, entendeu? Oi, Gil. Atacar. E aí, água? É quentinha. Quentinha? Tá muito quente. Que bom. Dá pé pra você, Lara? O quê? Dá pé? Não. Nós usamos o seu, meu amor. Obrigada, viu? Eu tinha. Não sei se ainda tem. Tá, tem bastante. Hã. Eita, pega. Tá vencida mesmo. O quê? O protetor dela. Tá vencido? Tá. Por que você fazia em mim? Eu não sabia. Agora que ela tá falando. Mas eu acho que não vence assim, não. Rápido. Faz pouquinho tempo. Quem que vai fazer esse churrasco? Que delícia. Vai ser feito pelo Leão. Tá bom. Acabou agora. Tá bom? Não precisa ir lá. Vamos lavar a mão. Que mão limpinha, hein? Você fez um dodô ontem, né? Mas não foi nada. E você vai querer ir na piscina? Vai. Mais tarde, né? Meu Deus, que lugar legal que a gente trouxe esse pequeno. Você gostou? Eu vou descer lá. Você vai descer onde? No tobogã? Você consegue descer nesse tobogã? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ai, que doido. Você desceu de barriga. O que? Tem tudo X lá? O que que tem lá? Olha que demais. Um túnel pessoal. Não? Eu não tô conseguindo passar. Tô com meu dedo machucado, gente. Ai, eu não consigo andar aqui dentro, caraca. Ai, já tá voltando? Já? Pera aí que eu vou voltar, então. Ai, 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 ai. Aqui. Eu vou descer. Vai lá, você primeiro. Tchau, tchau, Lia. Tchau, tchau. Posso? Posso. Lá vou eu. Calma, é só uma borboleta. Olha lá, uma borboletinha amarela. Parece que tem alguém com medo aqui no sítio. Ah, é só uma borboletinha, meu amor. E aí, tá boa a água? Aham, imagina. Lembram um vídeo que a Lara tá descendo assim da cama, ó? Vai, Lia. Eu te ajudo, vai. Vai. Que ela não alcançava os peizinhos e que aí ela conseguiu. Ela ficou super feliz. Vai, Lia. Vai, faz igualdade. Vai, você consegue. Vai. Eu te ajudo. Se você não for conseguir, eu te ajudo. Vem. Aê. É grande, mas você consegue já. Nem tá feliz, né? Nem tá feliz. Vem aqui, papinho. Vem, papinho. Ê. Uhul. Que gostoso. Que gostoso. Ai, que beijo. E aí, Isa? Tá quentinha? Hoje você não tá sentindo frio, né? A Isa sempre sente muito frio. Vocês deram um monte de chifre, mas hoje ela tá bem quentinha. Você tá até combinando, né? Óculos com biquíni. Com maiô. Aqui tá ficando muito quente a água. Tá ficando muito quente a água? Deixa eu ver. Tá não, tá gostoso. É porque a gente... Mamãe. Vamos ligar a fonte? Mamãe. Olha aqui, eu vou nadar até lá. Deixa eu ver, vai. Uau. Tá nadando muito, hein? Ô, louco, meu. Muito bom, ó. A piscina é grandinha. São duas sereias. Dois peixinhos, né? Muito bom, garotas. Vocês já podem entrar pra equipe de natação das Olimpíadas do Brasil. Ou melhor, de Paris, né? Vai. Vamos vermos a nossa programação para montar uma bola que desmontou. Isso não é uma coisa muito pra sua mãe, nada. Isso é mais pro seu pai. O desafio do pai é montar uma bolinha igual a essa. Vai lá, em três minutos. Três minutos não, não. Coisamento é bolinha. Uma hora depois. Que uma hora depois? Olha, parece que vai sair, hein? Não sai nada. Ô, louco, meu. Quase lá. Aê! E aí, ó, 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 ó. Manga? 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 Quem que é? Manga? Manga? Iago, alguém quer? Eu quero. Serviço personalizado, hein? Na piscina. Fica do vovô. Dá um garfo pra Lara, porque senão o povo vai comer tudo. Nossa! Olha que bonita! Que vovô tá abrindo pra vocês! Vovô tá abrindo uma melancia! Bem grandona! Minha, minha. Ó, sobeu pra mim o caroço, que é a melhor parte. Que que foi, pai? Quer que eu corte aí? Que delícia! É, o churrasquinho já tá rolando por aqui. Temos asinha, temos uma carninha de porco, linguiçinha. E vamos ter carninha também, vermelha aqui, ó. Já, já vai pra lá. É a última que o papai faz. E as meninas não pensam. Tão na piscina até agora. E aí, elas falaram que a piscina tá muito, muito quente. Eu pedi pra mulher desligar o aquecedor. Morrendo de fome, meu amor? Vamos comer. Hora do rango! Hora do rango! E as crianças tão fazendo um piquenique. Na chácara. Olha que vida boa. Que delícia! Um franguinho! Eu comi as cacas, hein? Eu comi as cacas. Eu não comi as cacas. Ah, não são boas, né? Pode deixar de ladinho, não tem problema. Tá? Mas os bebezinhos podem. O que vocês estão fazendo aí? Tem uma arinha de praia aqui. O que vocês estão aprontando? Conta pra mim. Eu tô pegando a SMR. Ah, é? SMR? Com areia? Eu vi que as pessoas fazem tipo de mágica. Aí elas apertam assim no negócio lá de emoji. E aí... Olha a sobrinha como é linda, gente. Aí do lado da tela ficam os negócios satisfatórios. Aí, ó. Tô pegando assim, ó. Fazendo esse negócio. Entendi. Que legal! Aqui, 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 ó. É praticamente uma praia. É muito burro. Olha que desperdício. Vai lá, Larinha. Tô? Meu Deus! Ela tá dando mortal! A barola tá me ensinando a garrafa barata pra mim, em seguida, é o mortal. Muito bom! O pessoal tá escondido aqui no meio do mato, jogando sinuca. E aí? Muito boa essa jogada, hein? Ó! Esse aqui é o pior. É o pior. Nossa Senhora! Prendeu onde? Seu tio? Se eu for aí, eu tô lavada em vocês. Daqui a pouco a gente vai ali, ó, ver o povo que chegou. Mas eu vou esquentar aqui. Deixa eu ver. Ah, ainda tem um pouquinho. A carne pra quem chegou agora comer. Porque sobrou, entendeu? Daí não dá pra desperdiçar, gente. Tá uma delícia essa carninha. Ó, deixa eu botar lá. Eita, pega. Vocês viram o que eu vi? Mesmo tampar, tava com mosca. Pera, vou colocar aqui no fogo e vai matar tudinho. Se tinha algum problema. Olha, gente, recebi visitas. Meirinha. Esse daqui é o primo mais chato que eu tenho. Vou dar presente o Rogério. Ele aparece de vez em quando aqui no canal. Porque é muito caro o cachê dele. A Zirda também. É muito caro o cachê dela. Falou, vocês vão cantar de verde? Vocês vão onde cantar? Fala que ele é irmão do ratinho. Vocês acham que ele parece com o ratinho? Olha lá. É filho ou irmão? É filho. Só não tem o dinheiro, né, primo? Olha isso, gente. Coloca de novo, prima. Olha a minha fã cantando a minha música. Ela canta melhor que eu, Gil. Tá tão afinadinha. Linda. Alice, né? Um beijo, Alice. Amei, viu? Te expus aqui na internet, ó. Ficou famosa agora. Ai, caraca. Vocês precisam de ver. Ela tá fazendo experiência lá, ó. Pra ver se a Coca explode. Caiu a Coca-Cola toda no chão. Ó, mãe. Ó, mãe. Mãe. Mãe, deixa cair a Vincetex, né? Só vai deixar cair a Coca-Cola, que custa três vezes mais. Vai, Isadora aprendeu algo novo. Aí, tá. Lara tá dando uns mortais. Vai chorar. Tia, vocês vão não pular, pula, tá bom? Tá bom. Vai. Vai. Iza, vocês já conseguiram fazer aqui? Vai, Isa. Não, é só não. Vou mostrar pra ela. Calma, calma. Você faz aqui, ó? Não. Não, eu vou mostrar com a malhota. Tá. Olha, Luiz. Essa daqui já estão, né? Não é? Essa daqui deu uma esticada. Uau. Muito bom, Isa. Tá parecendo uma lagartixa. Não é? Olha aqui, olha aqui. Nossa! Que mortal, hein? Nossa senhora, hein? Tá virando no alto. Ela pegou... Vai, faz aí o exercício do pilates. Como? Vou fazer. De bailarina, vai. Eu tenho que ir rolo, não? Tem tudo, cara. Na hora que ela colocou, eu falei, pelo amor de Deus. Me tira essa agulha. Tá doendo. Olha lá, eu falei a casa aqui. Peguei o ponto certo. Eu falei, foi, é fácil. Mano, adiu demais aqui, ó. Vinhemos sorvetar. Vinhemos na sorveteria pegar sorvete pra criançada. Tavam doidas pra tomar um sorvetinho. Aí, assim, a Lara e o Leandro só gostam de palito, né? E a maioria das crianças daqui também. Não sei por quê. Olha que bonitinho. Estão brincando no parquinho todo aceso. Oi, gente! Eu vou dar um beijinho. Oi, pessoal! Eu vou dar um beijinho. E aí? Você quer sorvete? A Zirda tá fazendo o Tik Tok. Se eu quero o quê? O povo enfim saiu da piscina, né? Glória? E a aveia sempre no fogão. Sempre. Todo dia é ela que cozinha. Aí, ó. Fazendo arroz pra gente, ó. Arroz. Arroz. Ah, lá fora o churrasqueiro assa a carne. Eu faço a carne. É isso. E tá rolando um churrasco de novo, porque a gente vem pro interior. Quer comer o quê? Perder o rasco. Pode passar. Pode. Ela não passou aqui, ela passou aqui. Vai. Vai, vai. Vai me ver o rasco. Me dá uma, me dá uma. Eu também quero. Me dá uma. Me dá uma. Chega a noite. Elas estão com a mesma empolgação de sete horas da manhã. Socorro. Vai. Precisa. Obrigado.